Vamos aproveitar este clima natalino, eu até tô aqui com uns chifrinhos estilo rena Pra gente poder caçar aqui alguns humanos e dar de presente pros nossos filhotes Olha só aqui ó, 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 tá correndo aqui ó, ah, vou pegar esse aqui, já era, eliminado Olha o jeito que eu tô... Caraca véi, tava de lado, opa, vamos soltar aqui Ah, já foi eliminado aqui ó, beleza Nossa, a gente tá indo muito bem Vamos sair correndo aqui pro lado Eu sei que tem uma carcaça aqui ó, ali ó, tá sendo marcada Perfeito, vamos chegar e se alimentar Tá aí comendo um pouquinho O problema é que a gente é meio brilhoso né, então mesmo sendo tudo branco a gente acaba aparecendo Ô, já eliminei, mas isso aqui não é problema pra gente Ha ha, sair correndo pra cá, vamos ver, aqui ó Ganhei um pouquinho de armor e ó, o cara passou do meu lado e eu não vi Toma, peguei, quase Aqui, tô atrás dele Aí já dei algumas mordidas, passou um Carnotauro sedento E eliminei ganhando assistência, perfect Vou voltar pra batalha, eita nossa, nevoeiro aqui na neve Meu Deus do céu, olha, nem conta, olha, com uma nebrina, olha ali ó Tudo tapado, nebrina Aqui ó, tô vendo ali o espinossauro tomando altos tiros E acabou caindo, coitado Aqui, aqui, aqui Ah, quase peguei Aí ó, tomo Morde, morde o meliante Eliminado Cadê? Vamos ver Ali ó Peguei Ah, passou do lado dele Aí, vou dar algumas mordidas aqui Não vamos deixar Não vamos deixar ele atacar o nosso amigo Você viu que ele tá caindo Não Nossa, o cara salvou ele Ha ha, mas valeu Morreu Estamos de Albertossaurus Saca só o nosso Alberto aqui Eu acho que esse Alberto nosso, ele é um pouquinho mutante Um bicho gigantesco Ha ha, mas melhor ainda Facilita pra gente caçar E olha só aqui ó Surpresa Peguei O cara nem viu Ha ha Deixa eu dar a volta aqui E já atacamos de novo Ali ó Ó O cara eliminou o nosso amigo Toma Ah, coi peguei Nossa, quase que eu caí também Aqui, aqui, aqui Toma Coi peguei Ó, ó o cara O cara não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Eliminado Ha ha Vamos sair daqui Que a gente tá tomando alguns tirinhos Vamos procurar uma carcaça Aqui na frente tem uma Não que eu precise Mas É bom ficar 100% Porque vocês viram, né Que os caras tendem a ficar juntinhos E assim conseguem tirar muito mais vida da gente Tá, vamos voltar aqui pra batalha agora Vamos seguir ele Ele tá indo pra cá Então vamos pra cá Ah, ali ó Ah, coitado O cara tá sozinho, véi O cara tá sozinho, véi Se eliminado Ó, peguei Eu falei? Ha ha Até coordenado Aí, vamos lá pra cima agora Vamos pegar aqui Ó, 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 ó Ó o cara fugindo Peguei Eliminado Ih, caraca Vem mais um Toma Peguei também Eliminado Caraca Fazendo um rastro aqui, galera Um rastro de destruição Nossa A gente só foi eliminado uma vez Vamos pegar aqui essa carcacita E se apoderar dela É um parasaurinho, coitado Mas vai pro bucho agora Ó, tá subindo ali 2.500 6... Aí, ó Já tá pronto Aqui, já tô Caraca Passou um tiro na minha frente, né Já tô me preparando aqui Pra entrar pra batalha Ó, vamos subir aqui Subiu, ó Já tomei um aqui, ó Foi por trás Mas vamos seguir reto pra cá Ali, ó Tô vendo, tô vendo Ó, carinha Ele nem me viu Nossa, os carnotauros Fizeram a festa com ele agora Toma Peguei Ah, mas eu que peguei aqui Ha Coitado do maluco, véi O cara tava correndo Dois carnotauros Ali, acho que eu vou pisar nessa mina, né Ó, de novo Até coordenado Ó, peguei Ali, ó Vambora, vambora, vambora Ah, foi eliminado antes Tudo bem A gente tá ganhando ali Mas tá bem pouco Aqui, ó Ó o cara fugindo ali Beleza Ó, foi pra cá Vamos lá Ai, ai, ai A árvore me travou Ah, vou pegar Cadê, cadê? Aqui, ó Peguei Eliminei Beleza Vamos dar a volta aqui Olha só quem é que tá aqui Nossa, tá todo mundo aqui, véi Não, 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 não Ah, fui eliminado A árvore me travou de novo O pior inimigo do player A árvore Desculpa, é sério Aqui, ó Toma Acertei Quase Toma Agora acertei Ah, ele vai ver Ó, já era Caiu Muito bom Vamos com o nosso carnotauro aqui, ó Meio esquisitinho Coitado Tá com a cara meio achatada Mas vamos lá Tô vermelhão aqui pra ser destacado mesmo Dificuldade Aumenta pra gente Aí, ó Aí, ó Caraca Mó galera Que a gente Deu cabeçada Muito bom Pelo menos a gente tirou um pouquinho de vida E já vai acabar, ó Já vou dar o rating aqui Já vai terminar Um, zero Acabou Beleza, então Vamos agora para o próximo round E vamos lá Novamente a gente tá aqui como o Albertossauros Tô seguindo ali o espinossauro gigante Vamos passar aqui, peraí Caraca, que perigo, hein Tô vendo alguns atores O espino lá deu um grito E olha só o pessoal ali Todo mundo juntinho, né Como sempre Vamos passar correndo Nossa, deixa eu voltar Deixa eu voltar aqui Acabei virando tiro ao alvo ali Ó, o cara que Toma Peguei Ah Valeu Virou alimento Vamos dar um giro aqui, ó Que o cara vai me seguir Eu tenho certeza Não Não veio Ah, olha só Queria fazer uma tre... Aqui o cara... Toma, peguei Nossa Passei muito perto de cair Pula, pula, pula Pula, pula, pula Nossa, eu fiquei com pouca vida Deixa eu recuperar aqui no parasauro Aí pronto Já tô recebendo alguns tirinhos aqui de leve Uns tranquilizantes Caraca, não conseguiu passar, velho Difícil Nossa Corre, 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 corre Corre, corre, corre Não, não, não Ah, galera Tinha que ser esse foguinho aí Fizeram churrasco da gente Hoje eu vou dar cinco dicas Pro teu churrasco ficar ainda muito melhor Vamos lá, galera Vamos atrás deles Por aqui Olha só o carinha aqui Toma Ih, recebi aqui alguns tiros e foguinho Beleza, deixa eu ver Ali, ó Assistência Ó, cara aqui Ó, toma Mordida eliminada Perfeito Caraca, tô pegando fogo aqui, ó Sinistro Vai assim mesmo E agora, desliga E ó, aqui Toma, acertei Beleza Opa Nossa Ainda bem que eu desviei Tinha uma mina ali no chão Vamos ver Aqui, ó Ó, ó Toma Mordida E demos duas assistências Muito bom Vamos dar um grito aqui também Aí, ó Estamina sendo recuperada rapidamente Carnotauro loucaço passando aqui do nosso lado E a gente volta para a batalha Tô agachadão aqui Ali estão eles Tem um que tá girando junto com o mundilo Vamos chegar ali Ó, já empurrou ele Beleza Muito bom Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó, ó Toma Acertei Nossa, passei no meio da galera Já dei rabada Mais uma rabada Toma Mordida E a rabada Para finalizar Ah, e eu caí Mas foi muito bom Consegui prensar o cara ali na parede Ficou assustado Agora eu tô com o meu Acrocantossauro sinistro Saca só ali aqui, ó Olha a belezura dele Eu não quero correr muito também Para não ficar cansado aí no meio da batalha, né Ficar crítico para a gente Eles estão ali no barquinho Ok Vamos chegar no navio aqui E aí já começa a atacar Aqui, ó Ó, ó, ó Toma Ó, peguei Catei o cara, velho Aí, um eliminado Vou pegar Ah, quase peguei Ali, correu para lá Tô indo pegando fogo, velho Tô indo Ó o cara, ó o cara Ah, consegui escapar, velho Consegui escapar Mas tudo bem Uou Ó o tiro Ó o tiro Toma Peguei Ah Peraí que o nosso Alberto Osório agora vai cantar Chegar aqui, ó Nem me viram Toma Ah, não Nossa, velho Não, 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 não Aí, consegui Consegui, beleza Vamos atrás do cara aqui, ó Toma Peguei Aí, devorado Já era Deixa eu me virar Aqui tem outro, ó Aqui tem outro, aqui tem outro Toma Peguei Mais um aí que foi pro bucho E já tá acabando agora com 99 a 78 Ali o carinha, ó Vamos pegar o Dr. Plague ali, ó Você não vai conseguir escapar de... Consegui escapar de mim Não acredito, eu fiquei preso Aí, consegui sair Tá, ele tá eliminando o geral, ó Ó Ah, foi eliminado Eu que queria pegar ele Mas tudo bem Voltamos aqui a ação agora Então vou ter que recuperar um pouquinho Ó, agachadinho aqui E... Bora, 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 bora Ó, toma Peguei Aí Aí, fui eliminado Mas pelo menos a gente eliminou o outro Conseguimos eliminar três De certa forma E 30 segundos agora pra terminar tudo Vou pegar o voador 5 segundos para terminar agora E eu tô sobrevoando aqui E... Vitória dos dinossauros Muito bom E valeu, galera Eu espero que você tenha gostado Não esqueça ainda de deixar o seu likezão E principalmente Vário sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Valeu a todos GG Até mais e tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí